A minha saia brilhinha, toda rutinha de andar a dançar Agora tenho uma nova feita na moda para estrear Não olhes para mim, não olhes tanto, tanto Não olhes para mim, não julgues que eu sou santo Não olhes para mim, não olhes tanto, tanto Não olhes para mim, não julgues que eu sou santo A minha saia rodada, toda bordada da cintura ao chão Vou pular para a semana, quando o meu pai me pedir a mão Não olhes para mim, não olhes tanto, tanto Não olhes para mim, não julgues que eu sou santo Não olhes para mim, não olhes tanto, tanto Não olhes para mim, não julgues que eu sou santo A minha saia brilhinha, toda rutinha de andar a dançar Agora tens uma nova feita na moda para estrear A minha saia brilhinha, toda rutinha de andar a dançar Agora tens uma nova feita na moda para estrear Não olhes para mim, não olhes tanto, tanto Não olhes para mim, não julgues que eu sou santo Não olhes para mim, não julgues que eu sou santo Não olhes para mim, não julgues que eu sou santo Não olhes para mim, não julgues que eu sou santo Não olhes para mim, não julgues que eu sou santo Amém. 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 Amém.